Você não acha que Brasília se parece com um pomar, onde a gente pode colher frutas maduras, fresquinhas e sem agrotóxico? Segundo a Nova Cap, temos aqui na cidade 4 milhões de árvores plantadas, sendo que 15% delas são árvores frutíferas. Entre elas, abacateiros, mangueiras e jaqueiras. Uma delícia, basta você ir lá e colher uma fruta dessa. E falando de árvore, vamos falar de meio ambiente. Acabamos de receber em Brasília mais um parque revitalizado. E os beneficiados diretos são a população do Lago Sul e do Paranuá. Trata-se do Parque Dom Bosco. Assista agora essa maravilhosa matéria. Depois de passar por uma série de mudanças, o Parque Dom Bosco, um dos principais pontos turísticos da capital, está de cara nova. Os visitantes já podem conferir as melhorias feitas pelo programa Brasília Cidade Parque do GDF. É um momento nosso de emoção, porque realmente está o parque entregue com a nova sede, com o salão de festa para fechar com o conjunto lá da capela de Niemeyer. Aquela capela linda ali, acontece em casamentos. Tem sanitários colocados estrategicamente, lanchonete, o pier para que as pessoas possam vir e também ter acesso ao lago. Isso aqui faz parte do nosso programa de democratização do Lago Paranuá. O administrador do Lago Sul também fala sobre a importância da revitalização do Parque Dom Bosco. Essa revitalização, ela foi feita por compensação ambiental. Então, nós temos aí toda a infraestrutura desse parque que foi refeita. Então, é uma importância histórica, é um resgate que nós estamos trazendo a revitalização deste Parque Ecológico Dom Bosco. Com a criação do programa Brasília Cidade Parque, o GDF comemora o aumento de 500% no número de parques instalados em relação aos últimos 10 anos. Este dado reforça que o DF entendeu que apenas com o uso consciente dos recursos naturais, é possível atingir níveis ideais de desenvolvimento urbano, econômico e social. Os investimentos de aproximadamente 2 milhões e 700 foram aplicados na construção da sede administrativa, do salão de atividades socioambientais, de banheiros e quiosques, na reforma do anfiteatro e capela e na ampliação do estacionamento. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Índicos do Distrito Federal e o Instituto Brasília Ambiental muitos se orgulham pela entrega de mais um parque revitalizado. Nós já recebemos mais de 8 secretários de meio ambiente de outros estados que vieram para conhecer esse nosso programa. E isso nos dá muito orgulho. E principalmente um parque como esse, que tem atributos ecológicos e atributos históricos, culturais. É importante para a preservação do meio ambiente, também para a qualidade de vida das pessoas. Então ele vem, nesses 30 que nós estamos reformando ou criando, ele tem a sua importância por essa característica. Ele é um parque que é para a preservação, mas também é para a contemplação. O parque está bonito, o parque está pronto para ser usado, o parque está pronto para a população desfrutá-lo ao máximo. Isso é qualidade de vida, isso é saúde. É trazer a população para o parque. A unidade possui área de 131 hectares, com fauna e flora típicas do Cerrado, às margens do Lago Paranoá. A área verde também abriga a Ermida Dom Bosco, monumento em homenagem ao padre João Belchior Bosco, que teria sonhado com o surgimento da capital, além de uma capelinha. Onze parques foram entregues e a meta do governo é entregar mais 30 até meados do próximo ano. Esse esforço de Brasília em levar esse projeto à frente, Cidade Parque, o fato da declaração clara da vontade política, decisão política do governo, basta ver o seguinte, a compensação ambiental que é aplicada aqui no parque, na consolidação do parque, na revitalização do parque, na construção de novos equipamentos que complementam o parque. E também outros gestos de decisão, como por exemplo foi o caso do Parque Olhos d'Agua, onde o governo concordou em suprimir projeções extremamente valiosas, mais de 20 milhões cada projeção, no sentido de ampliar alguns metros do parque, mais alguns metros para um parque que é relativamente um dos menores de Brasília, e portanto extremamente expressivo esse gesto do governo. Um projeto importante para a Brasília, para a população de Brasília, tanto para o presente como para o futuro. Você preservar os parques significa preservar o verde, preservar o ambiente e a qualidade de vida para o futuro de Brasília. Após a solenidade de inauguração, o parque recebeu na parte da tarde o evento gastronômico Quitutes na Orla. O parque funciona de 6 da manhã às 7 da noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL